Aproximação do Intuition, vamos à partida. Atenção, foi dada a partida para o sexto para Intui e o número 1. Banknote tomou a ponta, vai levrando 2 e 3 de vantagem, presente divino em segundo. A meio corpo, fim da linha em terceiro, lá por fora vai progredindo o Big Bad em quarto, vão descendo a reta oposta, Banknote pela linha 1 tem a ponta, 2 e 3, presente divino em segundo, Big Bad força lá por fora sobre fim da linha na terceira colocação, entram pela grande curva ponteia, Banknote, 1 corpo e meio, 2 de vantagem, presente divino, vai se chegando em segundo, fim da linha mais próximo em terceiro, lá por fora Big Bad em quarto, em quinto vai atuando o competidor Old Midas, na sexta colocação Intuition, vão pisando a seta dos 700 e floreando, o Banknote manda no páreo desde o pulo de partida, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, Banknote tem a ponta, 2, 3 e 4 de vantagem, lá por dentro, presente divino em segundo, avança a fim da linha, os animais vão pisando a seta dos 400 do vencedor, na ponta Banknote, o jockey tirou os óculos protetores, vai avançando, Intuition lá por dentro, os animais vão pisando a seta dos 300, o Banknote tem 2, 3 e 4, Intuition tomou a segunda colocação, vem forte para cima do ponteiro, na ponta Banknote, o Intuition carrega por fora, os animais vão pisando a seta dos 100 metros finais, Banknote um corpo inteiro, Intuition avança por fora, tenta a primeira, Banknote, Intuition, cruza uma faixa final, Banknote, Intuition, terceiro, Old Midas, personalizante ou cá por fora, London News até os demais, vamos aguardar o placar, anunciamos número 1, Banknote. De bandeira a bandeira, vitória para o Banknote, teve o trem que quis, entrou reto com 3 e 4, o VG arrumou uma ótima passagem com Intuition.